Bem-vindos de volta ao nosso vídeo. Nessa vídeo aula de agora, nós vamos cortar essa imagem utilizando um shape como máscara. Então, primeiro nós vamos adicionar esse shape, quero também adicionar aqui os limites dos municípios de Maceió. Então, nós temos os shapes, os limites de Alagoas, desculpa. Então, aqui nós temos o município de Maceió, se eu tiver alguma dúvida qual que é, é só clicar aqui no identificador de feições, a gente clica, desculpa, tem que estar selecionado aqui para a gente poder ver, confirmar a tabela de atributos, né? Está aqui o nome do município, Maceió. Então, vamos fazer essa seleção, fechar essa janela. Vamos então selecionar primeiro só o município de Maceió, a gente vai vir aqui nas propriedades E nós vamos, na fonte, filtrar as feições do provedor. Então, aqui a gente vem em ferramentas de consulta, a gente escolhe qual campo, a gente viu lá que tem essas informações, e esse aqui é o campo equivalente ao nome, né? do Maceió, igual, a gente clica aqui em amostra, ele elenca todos os nomes que estão ligados a esta, a este campo. Então, a gente vai colocar aqui, Maceió. Vamos verificar lá, cancelar aqui, cancela, a gente vai dar uma olhada aqui na tabela de atributos, como que, como que está escrito aqui, Maceió, está aqui, né? A gente pode até já fazer essa alteração, clicando lá na edição, ops, e consertar essa, esse campo, clicando de novo, a gente para a edição e pede para salvar. Então, agora vai ficar mais fácil fazer a consulta, né? A ferramenta de consulta, município. A gente pode escrever aqui direto, né? Igual, coloca, né? Com aspas simples, Maceió. E a gente pode testar para ver, né? Se ele encontra, então está aqui, retornou uma linha, ele tem. A gente dá um ok e aplica. Então, ele ficou agora selecionado o município, só o município de Maceió. Mas, vocês observem aqui que ele tem essa marquinha, né? De filtro. Então, ele está filtrado, mas o shape, ele se refere a todos os municípios do estado de Alagoas. Se a gente quiser salvar só o shape de Maceió, a gente clica com o direito do mouse, exportar, salvar, né? Do tipo shape, aí então a gente vem, limites a Maceió. Vou colocar Maceió com o M maiúsculo. E aí, tem aqui a opção adicionar arquivo salvo ao mapa, ele já vai carregar aqui. Então, a gente mantém todas essas outras informações como elas estão aí e pronto. Então, se a gente agora desmarcar esses municípios inteiros, a gente tem aqui só o limite de Maceió. E a gente pode utilizar agora essa informação, esses limites aqui, esse limite político de Maceió, com uma máscara para cortar a imagem, né? Lembrando que é raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. E aí, a gente seleciona quem é a camada de entrada. Vai ser o nosso arquivo com todas as bandas juntas, né? Ela está aqui nesse virtual, eu salvei como temporário, né? Nos vídeos anteriores, vocês podem relembrar como que a gente chegou aqui. Quem é a máscara? O limite na C.O. Ok, aqui, mesma coisa, eu vou deixar ainda em arquivos temporários, mas a gente pode colocar, salvar o arquivo, se a gente tem interesse, né? Pode colocar aqui, é, cortado Maceió, tá? Vou deixar, é, ao invés de temporário, vou salvar ele como arquivo, mando rodar. E a gente vai ter, então, agora, pronto, tarefa concluída, a gente fecha. E se eu desmarcar esse virtual, a gente vai ter aqui, ele está carregando, mas a imagem foi recortada utilizando a máscara. Simbologia, né, gente? Então, vem aqui, e é, propriedades. Simbologia, e a gente, então, define as bandas para cada filtro. Só aplicar. A gente pode fazer a nossa configuração, de acordo com a nossa padrão de estética, né, que é muito pessoal. Então, a gente vai olhar mais de perto essa camada. Então, aqui a gente tem a imagem recortada. Mas, observem que nós temos aqui um limite regular, né, desse retângulo, né, nos limites do município de Maceió. A gente pode também pedir para que essa área, que é sem dados, não apareça. Então, quando a gente for recortar, eu vou refazer aqui com o limite de Maceió. É só um passo que a gente precisa colocar aqui, né, seguindo, fazendo exatamente da mesma forma. A gente vai pegar aquela imagem virtual inteira, quem é o nosso corte ao limite de Maceió, nossa máscara. E aqui, atribua o valor sem dados específico às bandas de saída. Então, a gente coloca aqui o zero e naquela área, onde a gente não tem dados, que é aquela área preta, na cor preta, a gente vai ter, então, vai atribuir o número zero para essa informação. Então, a gente agora vai fazer isso como um arquivo temporário, para não salvar um arquivo mais. Então, é só a gente rodar novamente. E aqui a gente tem a imagem sem aquela área, como a gente tinha aqui, a área preta. Então, a gente vai de novo na simbologia, e vai fazer a composição de bandas, ops, com os filtros. Vou dar um pouquinho mais de contraste, acho que não, né? Enfim, a gente pode, como eu disse antes, de apoio com o que for mais agradável para os nossos olhos. Então, aqui a gente tem o recorte, seguindo os limites. Também a gente pode utilizar a mesma ideia do recorte, por exemplo, aqui eu tenho o selme. Vou colocar aqui e fazer novamente uma extração do rafter. Agora, aqui, ó, eu vou colocar aqui pela extensão. O que a gente vai fazer? Na verdade, a gente utiliza a camada de entrada, vai ser aquela mesma, a imagem inteira. Aqui eu tenho a opção de usar uma camada, né? Por exemplo, usar o shape do selme, ou fazer uma delimitação aqui com o meu mouse também na tela. Não preciso fazer um shape só para isso, né? Eu posso aqui, clicando na tela, já delimitar esses, fazer esses limites. Então, vou usar aqui essa, uma camada que vai ser o nosso selme. Vou dar ok e vocês vão ver, ele não vai ficar recortado com exatamente o tamanho, o shape do selme, né? Ele vai seguir aquela mesma ideia dos limites, né? Inferior, superior e os limites laterais. A mesma ideia aqui, né? Se a gente coloca aqui zero no sem dados, ele não vai mostrar aquela área sem dados. E aqui a questão do arquivo de saída, né? E se deve carregar já o arquivo de saída no nosso, a nossa área de camadas. Então, aqui tudo muito de forma semelhante. A gente tem aqui, vamos fechar, vamos colocar aqui. E mais uma vez a gente vai olhar as bandas. Aqui da mesma forma. Então, vocês observem que nessa situação, nessa situação do extrair pela extensão, ele usa o shape. Vou colocar o shape, vou colocar o shape aqui mais em cima. Ele usa o shape como limites, superior e inferior, do lado, dos lados, né? Dos laterais, esquerda e direita. Mas ele não recorta seguindo o shape, né? Ele só usa esses limites. Então, esse vídeo fica por aqui e a gente se encontra no próximo. Beijo, tchau! E aí E aí Obrigado.